Boa noite, Rondônia! No ar, mais um SIC News, aqui na sua SIC TV e nas emissoras que formam a Record TV em todo o estado de Rondônia. O SIC News é o jornal que instiga, é o jornal que provoca, é o jornal que questiona e é o jornal que denuncia. A maior e melhor equipe de repórteres desse estado já está a posto, a partir de agora, para trazer os fatos tais quais eles acontecem. Afinal de contas, a nossa missão é o jornalismo, a nossa matéria-prima é a notícia. O nosso compromisso é com a verdade. Boa noite, Mendes Santos. Boa noite, Everton. Por que esse sorriso e tudo isso é saudade? Saudade. O final de semana inteiro sem ele ver. Eu já desviei o assunto. Por que esse sorriso todo? Você está mangando de mim de novo. Eu não vou mais fazer a abertura, você vai fazer a abertura sozinha, vai te virar. Eu adoro quando você fala, ok, chega, questiona e denuncia. Bom dia. O pessoal de casa gosta bastante também. Boa noite, gente. Como é que você está, hein? Eu estou bem, o Everton está bem. A gente está aqui morrendo de saudade de você e da sua participação. Onde quer que você esteja nesse grande e pujante estado de Rondônia, sinta-se abraçado. Obrigada pela sua companhia e pela sua audiência. Você pode, a partir de agora, mandar sua mensagem. O nosso WhatsApp é o 99972-1100. Se você tem aí alguma sugestão de reportagem, pode falar com a nossa produção também. Vamos sem perder mais tempo com a primeira informação de hoje. Olha, moradores da Zona Leste de Porto Velho viveram um final de semana de abandono nas unidades de saúde. Olha só. Policlínica José Adelino da Silva, no bairro Ulisses Guimarães, nesse final de semana. Vou fazer alguma coisa aqui, pô, meu. Vai estar passando mal, tirando o carro. Olha, não tem médico nesse posto aqui? Que dia que vai ter médico aqui? Opa da Zona Leste, nesse final de semana. Vim lá do Marcos Freire, fui lá na Upa do Leste, não tem médico lá. Aí eu vim pra cá ver se eu seja atendido, né? Eu tenho uma hora aqui e atendimento nada. Tá precário, crítico mesmo, ó. Upa da Zona Sul, nesse final de semana. Cadê os médicos das emergências? Muitas pessoas vão embora com raiva, já foram embora umas 10 pessoas da hora que eu tô aqui, desde manhã, esperando. Centenas de pessoas em busca de atendimento médico e que tiveram que voltar para cá. A Policlínica José Adelino da Silva foi inaugurada em agosto de 2011, com a finalidade de atender a população de aproximadamente 10 bairros aqui no setor leste de Porto Velho, durante 24 horas. Mas desde o ano passado, esse atendimento só acontece de segunda a sexta-feira, na maioria das vezes em horário comercial, e aos sábados até meio-dia. Neste sábado, por exemplo, nenhum médico veio trabalhar, porque nenhum estava escalado. Pelo menos, foi essa a informação passada para quem chegava na unidade. Mas não é assim, né? Enquanto estávamos gravando essa reportagem, essa família chegou no pronto atendimento do Ulisses Guimarães. José estava com uma crise de gota, doença que provoca uma crise muito forte de artrite. A dor é considerada no mesmo nível da dor de um parto. Agora eu chamei aqui, a mulher falou que não tem médico. E aí o que a gente vai fazer? A pessoa vai morrer jogada aqui? É desse jeito que acontece? Depois que morre que vai acontecer alguma coisa aqui? A pessoa tem que fazer alguma coisa aqui? Ele já tinha passado por duas outras unidades de saúde. E teria que suportar essa dor por cerca de uma hora. A gente vai sem andar aqui. A minha pele é com medo de estar aqui, ó. Passando mal, mal. Está me dando febre e tudo aqui, não tem como. Acompanhamos a família do bairro Ulisses Guimarães até a UPA da Avenida Mamoré. São cerca de 20 minutos do percurso. Com a presença da nossa equipe, o acolhimento da unidade foi rápido. Mas lá dentro, segundo a família, ele ainda teria que esperar cerca de uma hora para ser atendido. E enquanto isso, na recepção, dezenas de outras dores aguardando um alívio. E ainda falando sobre saúde, olha, paciente que toma mais de quatro medicamentos por dia, denuncia a falta dos remédios da rede pública. Nas mãos, os remédios que aliviam a dor e trazem a essa senhora a esperança. Essas são as últimas caixas dos medicamentos receitados pelo psiquiatra, no qual ela toma para tratar da depressão. Foi a paciente quem comprou os medicamentos, já que das últimas vezes que procurou o Centro de Especialidades Médicas, CAPS, e outros locais, retornou de mãos vazias. Eu estive lá na farmácia da Policlínica, do Oswaldo Cruz, a funcionária de lá falou que não está tendo, mandou procurar uma outra unidade para ver se tinha, né, e eu fui no 100, lá também não tem a medicação, fui no Rafael, chegando lá a moça pegou minha receita e olhou para as três e falou, disse que também não tinha, aí eu perguntei onde era que eu podia estar encontrando, ela disse que não sabia informar, a não ser no 100, eu digo no 100 não tem, porque eu já estive lá, ela disse que está faltando na rede básica. A luta para conseguir os remédios, segundo a paciente, vem ocorrendo desde setembro do ano passado. Durante todo esse tempo, ela está gastando pouco que tem com os remédios. Não é de hoje nem de ontem que está faltando esses remédios. Já há bastante tempo que está faltando e eu não vejo assim ninguém se pronunciar. Ninguém, ninguém. Os medicamentos são caros. O mais barato custa 40 reais e ela precisa de no mínimo três caixas para o mês todo. Eu gostaria muito que as autoridades, como eu já falei, se voltasse para essa questão e desse uma explicação para a população, para a gente ficar sabendo, porque é um direito nosso. O prefeito de Porto Velho, o Dom Chaves, reconhece que saúde não está nada bem e admite erros. As notícias envolvendo a saúde pública não param. A população quer e exige uma resposta. Durante o papo de redação no rádio, o prefeito reconheceu abertamente que a saúde não está nada bem. Poderíamos talvez ter feito já no ano passado, mas isso não foi possível. Mas o importante é que nesse início de ano nós já estamos fazendo um recadastramento dos médicos pessoalmente. A prefeitura quer saber aonde que esse médico está trabalhando, quer saber qual a carga horária, que outro tipo de vínculo ele tem. Quer dizer, isso faz parte, é saudável a administração ter esse tipo de informação. Em relação à morte da senhora Rosineide Bassan, o prefeito afirma, conforme está documentado, que o médico estava escalado e deveria sim estar presente no momento em que tudo aconteceu. O médico saiu antes de terminar o seu plantão. Quer dizer, não foi um problema de superlotação ou escala estando incompleta. Não, não tinha ninguém na unidade naquele momento e o médico foi embora. Então, por isso que ocorreu esse óbito, mas ele vai responder, vai ser responsabilizado nas esferas necessárias. A falta de medicamentos é outro tema que causa revolta na população. O prefeito citou a descoberta de um esquema no início de sua gestão, envolvendo a licitação dos medicamentos, o que colaborou para a falta atual que a rede pública está enfrentando. Eram fornecedores que ganhavam as licitações, entregavam somente os medicamentos de alto custo e os de baixo custo, e que são às vezes vitais, como um comprimido para pressão, por exemplo, como um captopril que custa centavos, para que a prefeitura acabasse comprando esse medicamento de forma emergencial e pagando mais caro. Nós conseguimos desbaratar esse esquema e hoje a prefeitura de Porto Velho, e a Secretaria de Saúde está comprando melhor e ao preço justo. E, de certa maneira, nós temos que registrar também que diminuiu muito a falta de medicamento. Nós temos ainda algumas situações pontuais, mas a situação já está bem melhor do que estava no passado. Bem, vocês perceberam aí que esse assunto ainda vai dar, vai ocupar muito espaço aqui nesse jornal. E não é só porque nós queremos que seja assim. A população tem nos procurado. A CIC TV, a Rádio Paracis, nós temos sido o veículo, os veículos de comunicação que têm observado muito de perto tudo o que está acontecendo no município, na saúde do município. E as pessoas têm nos procurado dia e noite, dias de semana e principalmente finais de semana. E está aí o resultado. Muito bem. Hoje, nós recebemos a visita do prefeito Hildon Chaves. Hildon Chaves, na sexta-feira, a sua assessoria entrou em contato conosco e nos pediu espaço no papo de redação para que ele pudesse se manifestar. A própria entrevista feita aqui para o CIC News foi justamente no ambiente do papo de redação, onde os dinossauros comandam os debates. Nós, de certa forma, até nos preparávamos para um embate com o prefeito. Nós estávamos ali conscientes de que tudo aquilo que nós falamos era necessário que houvesse uma explicação. E, de novo, eu falo, aquilo que nós falamos tinha embasamento nos reclamos da população que suplica uma melhor atenção à saúde pública do município. Agora, para a minha... não vou dizer surpresa, mas para o meu conforto... Porque nunca é bom a gente entrar em confronto com o chefe do Executivo Municipal, qualquer que seja ele. Mas nós até vimos comentado entre nós, olha, temos que manter a posição. E a primeira pergunta que eu fiz ao prefeito foi com relação ao caos. Usei justamente essa palavra, abrindo a entrevista com ele, para que ele falasse do caos que existe hoje na saúde de Porto Vento. Pois o prefeito respondeu a esta pergunta e a todas as outras que se seguiram, concordando com tudo. E, no final, eu cheguei a dizer a ele, a primeira condição que se tem para começar a consertar o que está errado é admitir que está errado. E o prefeito admite. E falou aí na entrevista, que pese mais condensada, mais concentrada, ele foi muito claro que existem os problemas. Agora, nós tivemos na sexta-feira, no papo de redação, a presença do presidente do cremero. E, de certa forma, a gente procurou separar os maus médicos dos bons médicos, mas ficava sempre alguma coisa no ar. Porque não se tinha ainda, devido à investigação, coisa que o cremero começou já a fazer. Só que a prefeitura, por ser dentro dela, dentro de um órgão da prefeitura, já está muito mais avançada. E o prefeito trouxe para nós, em primeiríssima mão, a denúncia de que o médico, que deveria estar de plantão, naquele exato momento, cumprindo com o contrato, pelo qual ele recebe mensalmente salários, ele lá não estava. Abandonou a policlínica uma hora antes do que deveria abandonar. Sai. E foi justamente nesse interregno que a dona Rose chegou, não encontrou o médico e, possivelmente, quem sabe, ela poderia ser salva. E o prefeito já disse que já está tomando todas as providências administrativas da área criminal, já passando para quem de direito. E a outra notícia é que o médico, esse médico que abandonou o seu posto, na sexta-feira, segundo palavras do próprio prefeito, já entrou com pedido de demissão como servidor da prefeitura. Nós temos uma outra declaração do prefeito que também chamou a atenção. Que, aliás, eu já tinha levantado aqui. Quando, durante a semana, o secretário de saúde dizia para nós aqui, em entrevistas, de que um dos grandes problemas que passa hoje a prefeitura é o enorme número de pedidos de atestado médico. Pelas mais diferentes razões, coisa que foi bastante divulgada aqui nos nossos telejornais, eu cheguei a levantar, mas o que tem que se saber exatamente é que circunstâncias têm sido pedidos esses atestados médicos, têm sido entregues. Tem que ver a origem disso, em que circunstância tem se dado. E aí o prefeito já trouxe uma análise preliminada. Médicos, determinados médicos que justamente apresentam atestados médicos somente na sexta-feira. Quer dizer, já para não precisar trabalhar sábado e domingo. Coincidentemente, é só em final de semana e mais, em véspera de feriado. Quinta-feira foi feriado, na outra semana, quarta-feira já tinha médico entregando atestado médico. O doutor Andrei Oliveira, presidente do CRM, ouvindo o programa, já mandou um recado durante a entrevista do prefeito, dizendo que, lamentavelmente, a laranja podre acaba contaminando as laranjas boas. E ele tem razão, e o prefeito concordava, porque o prefeito ressaltava, e eu fazia a questão de sublinhar isso, estes maus profissionais que se negam a cumprir a sua carga horária são a minoria. A grande maioria dos médicos, dos enfermeiros, dos auxiliares de enfermagem, dos assistentes administrativos e por aí vai, a grande maioria cumpre rigorosamente o seu papel. Trabalham, e às vezes, e muitos deles dão muito mais do que deveriam dar. Até de, muitos deles, inclusive, tirando o dinheiro do bolso para poder atender muitos pacientes. Agora, lamentavelmente, o prefeito chega aos 20% a 30% de problemas que ele está tendo de profissionais na área da saúde, que não estão cumprindo a sua carga horária. E aí, não há sistema que funcione. Um outro detalhe importante, e aí é outra denúncia trazida pelo prefeito, e está aí gravada, vocês ouviram ainda agora, ele, além dos fornecedores que a prefeitura tem, o prefeito fez uma denúncia séria, grave, que entre esses fornecedores de medicamentos que a prefeitura tem, ele tem, em meio a eles, e claro que também não é a maioria, mas tem ali uma organização criminosa, que vence as licitações, não entregam todos os medicamentos para forçar o quê? Ali na frente, no desespero, o gestor ser obrigado a fazer uma compra emergencial e, claro, com um valor muito mais alto. E o prefeito disse mais, isso não é de agora, se diz, segundo ele, isso vem acontecendo há muitos anos aqui na prefeitura de Porto Velho. Só que até agora, ninguém havia trazido a público esse fato, a existência, segundo o prefeito, dessa tal de organização criminosa entre fornecedores de medicamentos da prefeitura de Porto Velho. No final da entrevista, eu perguntei para o prefeito, prefeito, dá, bom, outro detalhe antes de chegar aí, porque essa é a parte mais importante, quer dizer, bem importante não, mas é o que culmina a entrevista. Mas antes de chegar a esse ponto, o prefeito falou que no ano passado, efetivamente, que pese ele ter procurado fazer o melhor, enfim, se preocupou com várias áreas, mas que agora, em 2018, é que será o ano da saúde. Eu não acho que isso tenha sido um acerto, mas é o que ele disse. Eu acho que o ano da saúde tem que ser todos os anos, todos os dias, todos os minutos e todos os segundos. Mas, enfim, foi o que o prefeito falou. E que, sexta, sábado, hoje, ele passou o dia inteiro dentro da Secretaria Municipal de Saúde para, junto com o secretário Orlando Ramírez, procurar colocar ordem na casa. Quando ele falou, o prefeito, na entrevista, sobre o famoso recadastramento, eu repeti a pergunta que eu fiz aqui no ar. Mas, prefeito, já estamos com 13 meses de administração e o senhor está fazendo somente agora um recadastramento? Será que pode ter sido feito no primeiro dia da administração? Pois, mais uma vez, o prefeito me surpreendeu. Se você tem razão, falhamos nisso também. Deveríamos ter feito isso no começo da administração. Isso já estamos fazendo agora e não negamos. Quer dizer, o que que tu vai dizer depois disso? E ele mesmo está admitindo as falhas ocorridas na gestão da saúde. Diz-se mais do prefeito, o problema da saúde em Porto Velho não é dinheiro. O problema de Porto Velho é gestão. E o gestor é ele. Então, o próprio prefeito Milton Chaves mostrou a humildade necessária e como eu disse para você consertar as coisas. Primeiro, você tem que admitir o que está errado. Coisa que muitas vezes não se faz. Aliás, a maioria das vezes o gestor, o homem público, o prefeito, o governador, o ministro, o secretário, para ele sempre está tudo certo. E o prefeito inaugura. isso não vai tirar a responsabilidade dele de jeito nenhum. Mas, pelo menos, dá para se começar a dialogar daqui para frente quando o gestor admite, olha, o problema é de gestão e a gestão é minha e eu errei. disse ainda o prefeito, ele complementou, só que tem um detalhe, falou ele, eu estou fazendo o recadastramento no décimo terceiro mês da minha administração, coisa que as administrações passadas não fizeram. Passaram os quatro anos sem fazer a devida, o devido recadastramento. palavras do prefeito e o Dom Chaves dos gestores anteriores é que estamos agora com a palavra. E no final da entrevista eu perguntei, prefeito, dá para garantir que a partir de agora não vai mais faltar médico nas unidades de saúde de Porto Velho? E disse ele, não dá para garantir. Ainda não dá para garantir porque eu preciso ainda percorrer um bom percurso até colocar a casa em ordem. Porque o problema é de pessoal, é de descomprometimento de muita gente que deveria cumprir horários. Aí ele ressalta esses 20 a 30% de médicos. Ele fala do problema dos medicamentos, dos insumos, que a gente está vendo aí que no domingo mesmo continuou faltando muita coisa, inclusive médicos na escala. Nem sei se o prefeito sabia isso, acredito que saiba, isso não foi tratado porque nem eu sabia. E não que, eu não queria acreditar que depois de tudo aquilo ainda fosse faltar médico em um domingo ou em qualquer dia que fosse, posterior à morte da dona Rose. Meire, você que esteve lá, eu imagino que tu ficasse estarrecida, porque não se pode imaginar que depois de uma tragédia daquela, continuasse, não é faltando médico, segundo a funcionária do posto, diz que não tinha ninguém na escala. É, não tinha um médico na escala, um enfermeiro que estava lá fazendo o atendimento. e incrivelmente o médico apresentou o atestado de 15 dias, ou seja, um médico dos seis que deveriam estar atendendo na policlínica Adelino da Silva não vai estar atendendo nos próximos 15 dias. Então, assim, esse problema do atestado vai permanecer. Infelizmente, a população não consegue contar com esses seis médicos porque nunca estão lá os seis. Sempre é um ou dois, quando não tem um ou dois, não tem atendimento, o enfermeiro é que segura as contas ali na policlínica. E as pessoas que foram nesse final de semana, nós ficamos por volta de duas horas na policlínica lá falando com a população. Com elas? A José Adelino da Silva. Lá no Luiz Guimarães. No Luiz Guimarães, que deveria ser um pronto atendimento 24 horas. Há cerca de um ano e meio, segundo a própria equipe lá, não funciona as 24 horas. E aos sábados, só até meio dia, domingo, não tem atendimento. Estão conversando com a população, todo mundo que vai lá tem que procurar outras unidades. E nesse final de semana foi bem atípico. Quem procurou Adelino não encontrou médico, quem foi na UPA tinha um médico para atender mais de 300, 400 pessoas. Quem procurou a unidade da Zona Sul encontrou um ou dois médicos com também um número muito grande de pessoas e pessoas que já estavam desistindo procurando as unidades do Estado. Quer dizer, pessoas que acabaram indo para o João Paulo, para o Hospital de Base em busca de atendimento porque não conseguiram nas unidades municipais. o que eu espero no fundo do meu coração é que impese o prefeito e que impese o prefeito ter admitido tudo isso que admitiu, quer dizer, não tentou esconder, não tentou tapar o sol com a peneira, até porque não dá para desmentir o indesmentível, não é? Mas de qualquer maneira mérito para ele. Agora, você imagina, se morre mais alguém, se tivesse morrido mais alguém ontem, hoje, amanhã, imagine o que não aconteceria de revolta nessa cidade. Como é que se explicaria? Quer dizer, mesmo que o prefeito diga eu não posso garantir que não vai faltar médico, mas não pode faltar médico, ele tem garantia em algum momento ele tem que resolver isso e o mais rápido possível, porque se por um azar se faltar em 24 horas faltar meia hora de médico e for justamente nesta meia hora que morrer alguém, está tudo jogado no lixo. O trabalho feito para tentar recuperar a saúde em Porto Verde. Agora, destacar um fato interessante, Everton, que nós conversamos com um médico que estava atendendo na UPA e ele disse que ainda bem que esse assunto veio à tona, porque ele e alguns colegas não suportavam mais essa situação, porque tinha plantão que ele chegava a atender 500 pessoas somente ele e os bons profissionais estão sobrecarregados na rede municipal. Agora, é bom que se diga o outro lado. Eu acredito, acredito que ele está dizendo isso, acredito em gênero número geral, mas tem um outro tipo de médico, e isso o doutor Ramires explicou para nós, lá no CEM, por exemplo, tem lá dois, existe uma escala de atendimento de pessoas, atende 15 pessoas por dia, o médico, enfim, e daqui a pouco aparecem duas pessoas. O médico, ele se dá pelo horário cumprido, pela missão cumprida, então se ele ficou meia hora atender as duas pessoas dele, ele vai embora. Sabe, quer dizer, o médico, ele não tem que atender as duas que estão, ele tem que cumprir o horário, nem que ele fique ali, deixa eu ir no popular, coçando o saco, mas tem que ficar ali. O horário foi para ser cumprido, foi feito para ser cumprido, isso está na legislação trabalhista. Então assim, tem que resolver essas questões. Eu acredito que tem o médico sobrecarregado e tem o médico que não está sobrecarregado, que está numa boa. Então nós temos que questionar isso, que o médico que não está fazendo muita coisa passe a fazer mais e o médico que está sobrecarregado que passe a deixar de estar sobrecarregado. Agora, aquele que não estiver dando conta, pensa para sair, porque o prefeito contrata outros, ele disse isso hoje. Vamos tirar quem não quiser e quem achar que não vai cumprir, que peça para sair, porque está cheio de médico concursado querendo entrar.